Façam e depois a gente conversa. Aqui há uns meses eu partilhei com vocês uma das minhas receitas preferidas de outono que é um crumble. E hoje vou-vos ensinar a pegar nesse crumble e a transformá-lo numa tarte que vai ser perfeita para este verão, uma tarte crumble de framboesa. Esta versão de crumble faz-se de uma maneira ligeiramente diferente do outro porque nós vamos usar metade da massa para fazer uma base, depois vamos rechear com framboesa e depois vamos usar a outra metade da massa para pôr por cima e essa parte é que vai ser a parte do crumble. Vai ficar com 3 texturas diferentes e maravilhosas. Os ingredientes que vocês vão precisar para fazer a base do crumble são farinha, açúcar amarelo e manteiga. E depois quando este crumble vai ser recheado com framboesa e eu acho que framboesa liga muito bem com o limão vou juntar também raspas de limão. Quanto ao açúcar vocês podem usar como eu uso, só açúcar amarelo podem usar só açúcar branco ou então metade-metade. E depois para rechear a tarte vamos usar doce de framboesa eu também vou usar umas framboesas frescas que são opcionais vocês podem usar ou não. Esta tarta é provavelmente das mais fáceis que vocês vão encontrar. Para fazer então é muito simples. No recipiente vocês vão juntar a farinha, o açúcar amarelo e as raspas do limão. E depois a manteiga derretida. A maior parte dos crumbles usa a manteiga dura em pedaço e depois vocês têm que estar ali a esfregar e a fazer uma farocinha com os dedos. Este crumble é ligeiramente diferente. Usa-se a manteiga derretida porque é muito mais fácil, muito mais rápido e resulta igualmente bem. O único cuidado que vocês têm que ter é de não misturar demasiado a massa para a massa não se unir e não ficar numa bola de massa que ia-nos perder naquele parte do crumble. Crumbly. Então, vocês vão misturando delicadamente. Ao princípio vai parecer que não dá muito certo porque vai parecer que tem muito pouca manteiga para a quantidade de secos mas vocês vão misturando delicadamente e assim que deixarem de ver farinha e a massa tenha assim uma consistência assim meia esferlenta vocês param de mexer porque está pronta. E agora com a nossa massa do crumble feita nós vamos despejar metade desta massa numa forma de tarte forrada com papel vegetal e vamos pressionar muito bem com os dedos para que esta massa se forme uma base da tarte. Depois de termos a nossa massa bem pressionada na base da nossa forma de uma maneira uniforme vamos então colocar o nosso doce de framboesa podem usar mais ou menos, uma quantidade é um pouco a gosto a única coisa que tenho de ter a atenção é deixar ali uma bordinha de cerca de 1 cm que é para depois não escorrer para fora da tarte depois juntamos também umas framboesas frecas por fim juntamos a outra massa que tínhamos reservada e vamos esfarelando assim por cima para que ela fique com aquela textura bem hornosa que é isso que vai fazer com que fique um crumble. E mesmo que fique umas framboesas a verem, se não se preocupem esta tarte não é suposto ficar perfeita ela é suposto ficar assim, bem rústica. Depois é só levar ao forno pré-aquecido a 180ºC até ela estar bem douradinha. Vocês vejam o aspecto desta tarte maravilhosa ela esteve no forno cerca de 20 minutos e vocês quando a retirarem do forno como esta massa é à base de manteiga fica bem molinha, portanto vocês só vão conseguir desenformar quando ela estiver fria por isso deixem-na à fecheira e depois é que desenformam senão vocês vão escangalhá-la. Se quiserem comer quente, podem comer quente mas aí já cortam diretamente na forma. Outra coisa, a minha forma tinha 20 cm é perfeita para esta quantidade se vocês não tiverem uma forma tão pequenina aconselho é que dupliquem a receita para que ela fique com estas proporções. E agora vou-me calar, vou cortar uma fatia a comer vou mostrar-vos como é que ela está por dentro. Fica! Lá em baixo amassa mais molinha depois aquele ácido da framuesa pelo meio depois esta parte bem crocante em cima e tudo com aquele saborzinho do limão assim, aço e depois a gente conversa. Hummm! 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 Acho que está tudo lá! Faço! E esta foi a sugestão desta semana tenho certeza que vocês fizerem, vão adorar e voltem para a semana à quinta-feira com um vídeo novo às dez da manhã, já sabem, subscrevo o canal e se fizerem esta tarde marquei com a hashtag lá Dolcea Rita no Instagram nós gostamos imenso de ver quando vocês fazem as receitas aqui do canal. Tchau! Música 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 Legenda Adriana Zanotto